Música Boa noite Como foi falado, nós somos o Sousa E eu queria dizer pra vocês que pra nós é uma alegria Nós estarmos aqui com vocês Adorando a Deus junto Mais uma vez, dá uma salva de palmas pra Jesus Essa é uma das nossas músicas Se chama Infinito Limpou as cinzas Nos envolveu com sua beleza Derramou dos céus O óleo da alegria Amém Revelou a nós O mistério do amor Nos fez povo seu Nos deu vestes de louvor Rei do amor Incomparável O que fez A nossa noite em dia Transformou Nem a morte Nem a morte A vida Nem o presente E o porquê Nem a altura Ou profundidade Nada é capaz De nos separar do amor Incomparável O que fez a nós 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 A nossa noite em dia Transformou Rei do amor Rei do amor A nossa noite em dia Transformou Você é isso Você é isso Você é isso Rei do amor Rei do amor A nossa noite em dia Transformou Você é isso Rei do amor Rei do amor Você é isso Você é isso Você é isso Você é isso Não há Não há nada Não há nada igual Não há nada melhor A que se compara A esperança Você é isso Eu provei Santo Espírito Por amor Tua glória Tua presença Tua presença Santo Espírito Santo Espírito Você é isso Este lugar é o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Por Tua glória Por Tua glória Eu amo, Senhor Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar da Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar da Tua glória Cante, estou provando Estou provando o quão real é Tua presença Estou provando da Tua glória e bondade Senhor Santo Espírito, és bem-vindo a Ti Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo a Ti Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Inundar, encher este lugar 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 Liga as suas mãos aos céus Vamos erguer um novo cântico a Ele Vamos inundar esse lugar de adoração Nós amamos a Tua presença, Deus Oh, Abba Pai Nós amamos a Tua presença Se você fala em línguas, comece a fluir em línguas Vamos esticar o nosso espírito até Ele Tu és o desejado a Ti Oh, Abba Pai, Oh, Abba Pai Queremos Te tocar 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 Inundar, encher este lugar É o desejo do coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Oh, Abba Pai Queremos Te tocar Amém. Amém. Honras ao Teu nome, um nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Amém. Nome que está sobre todo nome. Amém. Toda honra ao Teu nome. Amém. Honras ao Teu nome, um nome que é maior que todo nome. Amém. Amém. Seja exaltado. Amém. Seja exaltado, sim Deus. Teu nome é vida Teu nome é esperança em mim A esperança em mim Teu nome é amor O amor que sempre me encontra Sempre me encontra Teu nome é vida Teu nome é esperança em mim A esperança em mim Teu nome é amor O amor que sempre me encontra Sempre me encontra Seja exaltado 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 Teu nome é vida Teu nome é vida Teu nome é vida Teu nome é esperança em mim A esperança em mim Teu nome é esperança em mim Teu nome é vida Teu nome é esperança em mim A esperança em mim Teu nome é amor O amor que sempre me encontra Sempre me encontra Sempre me encontra Tu és tão lindo, Senhor Tua beleza é incomparável Tu és tão doce, Senhor Tua beleza é insondável És tão lindo, Senhor Tua beleza é incomparável És tão doce, Senhor Tua beleza é incomparável Tu és tão lindo, Senhor Tua beleza é incomparável Tu és tão doce, Senhor Tua beleza é incomparável Tua beleza é incomparável Tua beleza é incomparável Tu és tão lindo, Senhor Tua beleza é incomparável Tua beleza é incomparável Tua beleza é incomparável Tua beleza é incomparável Amém. 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 Aleluia. Teu trono eterno é. Aleluia. Aleluia Diz e raiz de Davi 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 Aleluia 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 O trono eterno é aleluia Juiz e raiz de Davi Eu me rasgo por inteiro Faço tudo, mas vem novamente Eu mergulho na minha ardente Mas peço que tua presença aumente E se eu passar pelo fogo Não temerei na tua fumaça de glória Eu entrarei longe dos santos dos santos Não sei mais viver Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Eu me rasgo Por inteiro Faço tudo, mas vem novamente Eu mergulho na minha ardente Mas peço que tua presença aumente E se eu passar pelo fogo Não temerei na tua fumaça de glória Eu entrarei longe dos santos dos santos Não sei mais viver Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver E onde estiver Amar pela glória A glória de Deus Glória 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 Glória, glória Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar Não sabe viver e onde estiver Clama pela glória, glória de Deus Então vê como prometeste Derrama o Teu Espírito 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 Derrama o Teu Espírito O Teu amor é como de um pai De um irmão Como a garra de um leão Assim como nenhum outro Violentamente persegue-se Persegue-se e me abraças Envolve-me em quem Tu és O Teu amor é O Teu amor é como de um pai Então vê como prometeste Derrama o Teu Espírito Então vê como prometeste Derrama o Teu Espírito Derrama o Teu Espírito Derrama o Teu Espírito O Teu Espírito O Teu amor é como de um pai De um irmão De um irmão Como a garra de um leão Assim como nenhum outro Violentamente Violentamente Persegue-se e me abraças Envolve-me em quem Tu és Levante a mão dEle o mais alto que você puder E comece a orar em outras línguas, querido Comece a orar em outras línguas, vamos Abre os seus lábios e flua no Espírito nessa hora Se você ainda não fala em outras línguas Receba agora Receba agora essa capacidade do Espírito Santo Vamos, igreja Vamos, 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 vamos Flua Flua no Espírito nessa noite Flua, querido Vamos, flua Se entregue Se entregue Se entregue Se entregue Se entregue, querido Se entregue Se entregue É como De um pai De um irmão Como a casa Vamos lá Os seus lábios Olhe, 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 olhe Olhe, 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 olhe Olhe Vamos, igreja Vamos, igreja Vamos, igreja Persegue-te Me abraçar Vamos na guarinha, vamos na guarinha, vamos na guarinha Flua, 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 flua querido, flua, flua Flua, 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 flua no espírito, flua O teu amor é como um oceano No qual estamos afundando Flua querido, flua Flua no espírito, flua Flua e flua O teu amor é como um oceano No qual estamos afundando Já pulando Flua, flua, flua querido, flua Flua querido, flua do Espírito Flua do Espírito Flua do Espírito Flua do Espírito nesta noite Flua querido, flua nesta noite Flua, flua do Espírito Santo Mergulhe no rio de Deus nesta noite Mergulhe no rio de Deus Levante as suas mãos Levante as suas mãos Largue a mão de mão do seu lado Levante as suas mãos E comece a perceber nesta noite Comece a perceber nesta noite Mergulhe no Espírito Mergulhe no Espírito Mergulhe no Espírito Mergulhe, mergulhe, mergulhe Mergulhe no Espírito 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 No qual estamos afundando O teu amor é como um oceano No qual estamos afundando O teu amor é como um oceano No qual estamos afundando Abre os seus naves meu irmão, não usa suas palmas apenas Abre a sua boca, abre a sua boca querido Abre a sua boca e quando você aplaude com as suas mãos Abre os seus naves para exaltar Jesus Vamos igreja, abre a sua boca Abre a sua boca querido, abre os seus naves Para exaltar o nome de Jesus Vamos na goinha, abre os seus naves Abre a sua boca, abre a sua boca querido Para exaltar o nome de Jesus Abre a sua boca, abre a sua boca Abre a sua boca, abre a sua boca E exalte o nome dele Exalte o nome dele Exalte o nome dele Exalte o nome dele neste lugar Ele é digno Ele é digno Aleluia Ele é digno, Ele é digno Nós oramos o teu nome nesta noite, Jesus Nós oramos o Teu nome, Jesus Aleluia Aleluia Mas nós oramos em o nome de Jesus Para que curas aconteçam nesse lugar, nessa noite E não apenas aqui Mas onde esse culto chegar através da rede super Através da internet Ou da rádio super Nos leitos de hospitais Em um quarto de hotel Numa casa Esse vigia que nos ouve Pela rádio enquanto trabalha Alcança com cura, Senhor Alcança com cura Faz o câncer desaparecer nessa noite Faz caroços desaparecerem nessa noite Indireita, Senhor, a coluna Que está comprometida Coloca no lugar, Senhor Faz crescer órgãos, Senhor Faz aparecer, ó Deus Órgãos novos, órgãos novos, Senhor Ressuscita o rim que está morto nessa noite Em nome de Jesus Sara mentes aqui, Senhor Livra do transtorno bipolar Livra, Senhor, ó Pai Em nome de Jesus Da depressão Da síndrome do pânico Do medo compulsivo Cadeias na mente Cadeias na alma Caiu por terra nessa noite No nome de Jesus Nós repreendemos Opressão de demônios Nós repreendemos todo espírito maligno nessa hora Trazendo enfermidades no corpo, na mente Nós repreendemos nessa noite Seja expulso em nome de Jesus Larga essa vida Larga essa mente Larga essa família Espíritos malignos Trazendo transtorno nos lares Nós repreendemos Nessa noite Em nome de Jesus Nós nos levantamos Contra toda obra maligna Nós nos levantamos Contra toda a ação das trevas Em nome de Jesus E nós declaramos frustrado Cancelado Vencido Nessa noite Oramos pelas famílias Pela restauração de casamentos Pela restauração de relacionamentos Quebrados Entre pais e filhos Entre filhos e pais Marido e esposa Esposa e marido Entre parentes próximos e distantes Oramos por portas Oramos por portas Por portas que se abrem Por provisão Que alcança o teu povo Nessa noite Senhor Para a honra e para a glória Do teu nome Levante as suas mãos O mais alto que você puder E exalte o nome de Jesus Glorifique o nome de Jesus Glorifique o nome dele Porque ele é digno Ele é digno Ele é digno Ele é digno Te exaltamos Jesus Nós te exaltamos Jesus Nós te exaltamos Glória a Deus Glorifique o nome de Jesus Glorifique o nome de Jesus Glorifique o nome de Jesus